A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Não, mas é bom... Meus ímpedrez, meus ímpedrez... Não, meus ímpedrez, não, meus ímpedrez... Eu não tenho nada por conta. Então, você está pensando, o que você está fazendo, você vai fazer com um pouco do vestido? Você vai nos dar pra ele? Dois... E a espessa, pá. Ah, 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 ah! Então, eu fui beginnindo para organizar o nosso chapão. Ideia? Cheia que nosso... Vag, meu dear. Vag! Ah, volta, oh, anda, não é que 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 não. Se eu não mora com o outro é que o outro é que... Eu não vou levar uma outra coisa. Vai entrar em lugar para o seu nome. Ou não, ele vai desenvolver uma pessoa depois disso... Que um bicho precisa de comer que não sabe. Timento, homem? Timento. Tchau! Prazeri a gente se corta, então não se é queira. É que mesmo que ele pede a minha vida. Ela diz para o bolo que tiveram a vida, mas é que o bolo que usa a casa. Olha, olha a frente a minha boca. E olha, olha, olha. Ela tem aqui o bolo que é. Com licença? No meu Deus. O meu Deus. A ver, olha. Fala aí que vai ver. Os músicos vão testar na verdade. Até o bolo que aconteceu lá? Ah, que era uma delita? Tu está aqui? Ó, praquí tu não queres, hein? É que dá uma esponvote, uma delas bonita. Ó, pra ver a vida como uma estrada do lugar. Escuchá-lo bom, velho? Me levantou muito a hora quando eu pude em um lugar. Só compre o meu de novo? Marisol! Marisol, eu tô na hora que eu entro a água que eu pergunto pra estar. É que é uma delita, pô, pô, tá? Ah, qual é o hino? E se vai, vai, vai! Isso vai! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, amor. E para mim vai, que a corda se fosse encarado em casa. Você não vai ver? É isso aí? Ahocas vocês vão montar um pouco. Os melhores conseguir eles podem colocar. Ped� pra você não tinha branco, que deu a minε compiler, e por favor também meio de 같은데. Eles prontos que o bem os fung Pred fish são só a segunda. Eae. Por favor, de maneira muito fácil. Mas vocês vãoém? Eles vão falar que vocês estão indo gravando eles. Bom! Boa um pouco! Boa um pouco! Quando eu vou para o abar. Bom? É, para quem é capaz de atingir um pouquinho, hein? Quem é capaz de atingir um pouquinho a te dar no primeiro? É, saca de vontade! Para quem é que eu a a ação? Para quem é que eu a ação? Não vai me encontrar! Para quem é que eu a ação? É, saca de vontade! Eu vou reclamar, eu vou reclamar, eu vou reclamar. Você quer reclamar por quando você devolvido o padre? Já dá uma moeta assim menos um pouco. Já não vai ficar com o artista como contava. A minha mãe... A minha mãe vai partir a minha mãe e eu não é que não acontece. Por isso... Incência. E eu te amo a conta. O que eu quero aqui? Então eu tive essa alegria hábitat. A jime que eu queria ir que quando armisei a casa na casa! O que eu quero ir para o que você odeia de casa né? Pô, é aquele outro! Deu tanto! O que ele cares de mulheres? Existe no sentido para ele? Olha eu, calma todos você! Em seguida, euometeria com a casa. A mãe também se trebra logo ap etc... Olha o homem, mas o que você vai esta expressão... A CIDADE NOVASIQUE Aplausos 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 O que é isso? Deve ser, sorry? Quando eu venho aqui, deve ser, não vai ficar não beado. Não! Isso aqui não tem uma threatening, não vai ficar muito forte, mas vai ficar forte. Esse eu também posso te regar aqui, você vai ficar forte aí. Por que eu sou um homem. Você não tem nada de nada. Você pode ficar frio! Não! Obrigado. Mas o que você quer é que a senhora não tenha uma rabia, você não tenha uma sal e uma bolinha. Você quer que a senhora não tenha um rabia, mas não tenha um rabia. A pessoa vai chamar com um pouco de biscochado. E isso é assim, vai. Então, você quer que a senhora não tenha um rabia? Você quer que a senhora não tenha um rabia? Oh, isso é estranho. Começou a ler gente com um acordo que influenciou. Aqui é o que você ganha, é outro lado. E mira que fica com um rabia. Você não pode dar uma mensagem. Ai, não pode procurar. Não me pedi, eu não me pedi. Tem aqui uma gente não tem vergonha. E aí, você quer que a senhora tenha um rabia que... Sim. Muito bem. Olha lá, eu tenho aqui na Venezuela, eu tenho aqui um trabalho com meu irmão. Pronto, eu tenho aqui um trabalho com os seus meus meus amigos. E aí, eu tenho esse dinheiro com a casa. E então eu tenho aqui bastante mais. Obrigado, eu tenho um trabalho com o dinheiro com o dinheiro por aí. Ai, no, quatro, dux, confrondei, e dico-me das para que passar aqui, não? Então eu te espero de uma vez em vez. Sí. É isso aí, não é mais estranho? Se você quer, me mete mais filho com meu papo. Você pode não? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não tem que ter. Ouçam? Obrigamente, não quer estar toda a placa, minha filha. Ai, é que tem aqui? Não se pode, quer? O dux, não? Posso não que me volte a seguir, não? Está muito mais. O que é possível para passar? 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 E tem que secagar com a carreira? Não. Não. É qualquer quer isso? Mas o Ramos o nosso Ramos da pessoa Amém? Muito bom. Por exemplo, é para a raza que eu não venho, eu não estou a fazer da manhã de parma em casa toda a igreja. Mas, cada um que nos quer que a vossa mais vai assistir. Mas, se não há nada para a atenção, não vai me curar já. É sério. Agora, há um bocadinho por ele a sua paqueta. Não tem problema. Se é comunidade, está bom, está com ele. Mas, se não é comunidade, não vai me derrubar. Tinha confiado, mas, foi muito bom, deixou... Tinha confiado com ele. Tinha confiado por ele. Ui! Juntos! Fibra! Já ganhou, viu? Rai, wi-fi-fi! Nossa. Mais uma coisa. Há mil orçamentos de caráter de cinema. Sempre está bom o bocadinho, tá? Mais ou menos, para indicar cinco dólares. Falsidade, tá? Também tem. Vamos? Vamos! 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 É único que você quer a senha. É minha mãe, não? Se você quer a senha, é a amistade. Só menos quando a senha plaga tem o secreto. Éita! Nós temos a casa! Turcúga não se apoia o ovo de ela, mas não se arreba dela. É a favor da vida e é exatamente da vida que tem a torre da mãe. Éita! Amém! . 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 Não é isso. É. É sempre a vida. É uma coisa minha amiga nessa situação. Isso é isso. É que ela vai contar. Não. Aí, a outra, a minha é a você peluche. É uma outra nota da papá. Eu vou falar com isso por no show. Outro, ele foi nossa amiga. Ela vai contar. Um minuto que está uma amante de Deus. É. Mas esse dia ele vai... Mas faz todos os minuto que está com essa parte do famoso. Não, eu estava corrompendo como tu mereces primeiro. Sim! Não! 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 Quem me avisava? Quem me mandava? Não! 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 Está com essa mentha que encarajo vos andabas e vENCE. Igna? Problema. Algo! Essa p Honeyman imita que vos sonidos o quanto pareces irem? é! Esa petic이에요! É! Es zumalda! é puebloque que este Jerusalvio هaira! Ele não pode servir essa forma dela virem dizer a matéria é p�i. Simen! Sure! Claro thank you. Letra uh. Óra, fúria-te! Óra, fúria-te! Fáre que me demonstrar! Fáre-te, fúria-te! Eu vou te perguntar, eu vou perdonar... Berkitz? Por favor, pôr-ná! Eu não vou te pedir nunca! Se me haia, me dá luna, se me não haia, ai, valor de tempo, solo, solo passa luna Se me dá pra cá, o vento é uma estrecha, se brilha, no campo vale Pagadinho, pambetinho Pagadinho, pambetinho Pagadinho 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 Aplausos Assis Não é qualquer um. Você vê o que? A água é de estipulosa. Tem o queijou o queijou, eu estou aqui. Tem o queijou o queijou o queijou, queijou eijou. Eu estou com o queijou, nunca vou parar aqui até ter as doenças, a noite, agora vou pôr no meu cabelo, impôs o cente. Os cientes... É da mesma maneira, saia ali o chão. Estou puro pássimo para o co Corda Prefeito. Estou com grão com um meio, vou pôr no meu conselho, estou com o rené a chuvar. Esse avisa-o... Olhe ela... Não é surto a pecador, mas vão vivos como se fosse um homem de últimos dias, então não tem outro oportunidade. Vão por esse tráfico como se fosse outro auto, ou outro polígrafo. Então vão se enganchar a outro ente como se fosse um sabonete. Mas por último, vão se enganchar a oportunidade do sexo. É porque quando dizem um anjo, estamos com o piscado. Se não os cabem com o piscado, vão se enganchar a oportunidade.